Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, pra você que não é inscrito já se inscreve que hoje eu tô aqui na loja Armarinhos Queiroz, pra quem conhece meu canal e já assistiu o vídeo deles aí eu já gravei pra vocês, foi em lives musicais e agora eles estão trabalhando também com eletrônicos como vocês podem ver aí no vídeo, tá pessoal? Então os preços estão maravilhosos, vai ser uma super dica que eu vou dar pra vocês tá bom? Então já se inscreve aí no canal, deixa seu like no vídeo, segue eles no Instagram e no meu também que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês, tá bom? E sem mais enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, vamos lá então, eu tô aqui com a Mariana, tudo bem Mariana? Ela vai começar explicando pra vocês os valores, tá? Tem essa caixinha aqui, super bacana, são delas de muita qualidade, a Mariana mostrou aqui pra gente Você pode colocar o celular aqui, né Mariana? Isso, você pode colocar o celular Ó, ela vem com o suportezinho já Essa tá saindo quanto? Essa tá saindo 87, ela tem entrada pra microfone, tá? Ela pega a rádio, tem praia Ah, que bacana! 87 reais somente, viu gente? Vou começar mostrando essas aqui da JBL, né? Essa aqui tá corte Essa tá 72,50 72,50 Essa aqui é a Mini 2, ela tá saindo 47 47 reais, pessoal Essa daqui tá bem legal, essa é 95 Olha que linda essa, gente, ela vem, ó, suportezinho, ó, pra você carregar Quanto é mesmo, Mariana? 95 95 somente, tá gente? Aí essas aqui, olha que legal, gente, essa dica pra você tá revendendo Super diferente, ó Isso aqui também é uma caixinha de som, tá pessoal? Essa tá quanto? 80 reais 80 reais, pessoal, olha só, deixa eu mostrar melhor pra vocês Aí tem esse modelo aqui também, né? Sim Esse também tá 80, a Caminonete Ó, esse também tá 80 reais, tá? Olha que lindo, gente Aí tem esse daqui também, ó A Kombi tá 69 A Kombi tá saindo por 69 somente, gente Aí tem esse aqui também, né? Isso, ela tá saindo 110, essa é ótima 110, gente Tem um som bem potente, né, Mariana? Tem sim, a paridade sonata Tem esses aqui que são os mais simples, sabe? Que eu tenho da marca LG Samsung e JBL Ah, 50 reais? Sai 5,50 5,50 somente? Isso Esses valores todos de atacado, né? Atacado, sim Entendi Atacado mínimo de quantas peças, Mariana? Então, pra envio, é 500 reais pedido mínimo Mas se a pessoa vir na loja e tiver loja, não tem pedido mínimo Ela vai comprar à vontade Pode comprar à vontade aqui na loja, né? Sim Que também são o quê, Mariana? Esses é o fone com zíper Eles são bem legais, eles são pra celular V8 Tá saindo 5,20 Olha só, gente Esses fones aqui com zíper Olha que bacana Super diferente No valor de apenas 5,20, tá, pessoal? Muito, muito barato mesmo O valor tá incrível aqui na loja Vamos lá Esses aqui É com microfone Ele é 3 reais Mas se a pessoa levar o pacote com 100 unidades A gente faz R$2,80 Nossa, gente, ó Se vocês chegarem levando 50 unidades Que não é muito, pessoal Sai no valor de R$2,80 Isso R$2,80, pessoalmente, gente Ele tem preto, tem na cor branco Tem rosa também, tá? É um produto ótimo pra revenda Como vocês podem estar vendo aí Ó, muito bacana pra vocês estarem trabalhando, tá? Esse aqui é aquele mesmo que vocês tinham lançado ali, também? Não, esse aqui é outro Ah, sim Ele vem na caixinha, assim Eu também vendo super bem Esse é a entrada pra iPhone, pra Android? É pra Android Ah, tá Esse sai no valor de R$5,80 no atacado, né? Olha só que bacana, pessoal Esse modelinho super bonitinho também pra revenda Maravilhoso Esse aqui é outro? Isso Ele vem com aquela caixinha, né? Isso mesmo Esse tá saindo R$41 R$41,00, gente Olha que bacana Esse produto é muito procurado, tá? Hoje em dia muita gente tá à procura mesmo pra revenda Pra uso próprio mesmo Então o preço tá muito bom Vamos lá, pessoal Esse aqui também é bem legal Tô vendendo super bem Ó, gente Olha que bacana Para as meninas Ele é recarregável Ele é espelho e ventilador Ah, que lindo Você usa o espelho Olha só, gente Aí você pode secar a maquiagem Aham Ventilador Olha, gente, que legal Então você tá revendendo Quanto que tá saindo, Mariana? Esse tá saindo R$14,40 R$14,40 somente, gente Produto maravilhoso E super diferenciado Pra você ter na sua loja e tá revendendo Ó, ele tem a luzinha Tem o ventiladorzinho em cima Pra secar a maquiagem E ele tem esse desenho super fofinho, ó Aí você faz assim e ele faz E ele é recarregável Vem o carregadorzinho também? Vem, vem sim Ah, tá Olha, gente Acompanha o carregador Qual o valor mesmo, Mariana? R$14,40 R$14,40 somente, pessoal Muito barato, tá? Ótima dica aí pra vocês estarem revendendo também Esse aqui que é R$13,50 com fio, tá? Esse aqui, né? Olha só, gente, que lindo R$13,50 somente, viu, pessoal? Aquele ali que sim é o mesmo, né? Isso, muda só a cor Olha as cores Ó, vermelho, roxo, azul também Aquele ali também com fio Um tamanho maior R$28,00 R$28,00, gente Olha só que lindo, pessoal Esse próximo aqui Ele é com Bluetooth Ele pega cartão de memória, rádio Aquele maior vão ali de cima, né? Isso Ele é sem fio R$68,00 R$68,00, gente Aqueles outros dois vêm com fio, né? Isso Esse é Bluetooth Isso Esse aqui da JBL, né? Que ele é bem pedido Esse tá saindo R$60,00 R$60,00, pessoal Olha que legal Da JBL, hein, gente? Qualidade Qualidade de verdade do produto, hein? Esse aqui também é Bluetooth, ó Ele é pequenininho Mas ele... O som dele é ótimo Ele é recarregável também, ó Nossa, que bacana Super prático pra você guardar também Sim, aí esse aqui fica pra trás do pescoço, né? E esse aqui fica a nossa orelha, assim Olha que bacana, gente Esse tá quanto, Mariana? R$29,00 R$29,00 essa noite, pessoal? Ele é Bluetooth também Olha que... Ó, eles tem variedades também de cabo, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês Esses aqui, Mariana É entrada o quê? É universal? Esse é um V8 Ah, sim Esse é entrada V8 Ele é turbo Samsung Ele tá saindo R$14,50 Olha, gente Olha que bacana Turbo da Samsung R$14,50 somente Esse aqui também? Sim Muda a cor Porque eu tenho branco e preto Ah, entendi Esse daqui Ele é 5.1 Ele é o mais forte que eu tenho Ele carrega 4 celulares de uma vez Nossa, olha que bacana, gente Esse aqui tá saindo R$16,20 4 celulares Tem potência pra carregar 4 celulares, pessoal R$16,20 somente na tacada Esse sai quanto, Mariana? Esse daqui tá R$9,80 Eu tenho esse R$3,1 também R$9,80 Ó, eles tem cores diferentes também, gente R$9,80 somente, tá, pessoal? Aquele Smart também é bem conhecida Vendo bem ele R$9, tem todas as cores Olha só, gente R$9,00 somente Esse sai muito, hein? Ótimo pra um produto pra revenda Eles são entrada V8? Sim, esses são V8 Ah, tá, entendi A entrada universal, você tem algum? Eu botei o cabo Que ele serve pra iPhone tipo C e V8 Eu vendo muito bem isso Ele tem 3 entradas, né? Isso, acho que Olha que praticidade, pessoal Ótimo produto pra revenda No valor de apenas R$7,00, gente É muito barato mesmo, tá? Eu tenho cabo pra iPhone Ele é um metro Tá saindo R$6,50 Nossa, gente Olha que bacana esse Ele é um pouco maior Tem nem metro, tá? O cabo Cai por R$6,50 no atacado O cabo pra iPhone, pessoal Muito top, tá? Os fones, gente? É, os fones lá que a gente falou Que se levar acima de 100 peças Eu faço R$2,80 Se for menos, R$3,00 Bom, gente, então é isso Esse foi o vídeo, tá? Se você gostou aqui da loja Entre em contato com eles Vou deixar o número do WhatsApp deles Aparecendo aí pra vocês, tá bom? Eu já tinha gravado aqui antes Agora eu vim gravar os eletrônicos, tá bom? Segue eles no Instagram O atendimento aqui da loja é maravilhoso, tá? Pode chamar eles lá Que eles vão tirar todas as suas dúvidas Lembrando a vocês Que tá sempre chegando Novos produtos também Toda semana tem novas variedades Então chama eles lá Pra vocês estarem sempre por dentro Dos produtos que chegaram Dos preços que tá tendo aqui na loja, tá bom? Vou deixar o Instagram deles Aparecendo aí pra vocês também Que lá eles estão sempre postando As novidades também, tá, pessoal? Então se inscreve no canal Deixa seu like no vídeo E até o próximo vídeo